Queridos filhos e filhas, e vamos agora para a novema perpétua, do Senhor das Santas Chagas, e nós vamos para o segundo dia. Qual a sua intenção desta novena? Diga agora. E você pode pedir ligando 0 operadora 41 3221 6060, deixe a sua intenção. Juntos, vamos para o segundo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, neste segundo dia da novena, acompanhe esse testemunho de quem já recebeu uma graça. Meu nome é Jaqueline, eu sou de Turco, no Paraná. Eu tenho uma amiga que hoje ela não pode estar presente nesse retiro, mas ano passado ela veio em busca do perdão, para restaurar o casamento dela. Ela veio falando para nós, durante o trajeto, durante o caminho, que ela buscava o perdão e que ela precisava, ela queria muito restaurar o casamento. No meio de toda aquela multidão, o padre puxou ela e perguntou para ela se era o perdão que ela queria. Ela falou que sim. O padre falou para ela que se era isso que ela queria, já que ela tinha vindo atrás do perdão, o casamento dela estava restaurado e que, a partir daquele momento, todas as muralhas que a cercavam estavam quebradas. Lá no hotel, na hora que ela foi tomar banho, ela pegou uma toalha branca, uma toalha que estava limpa em cima da cama. Quando ela terminou o banho, ela chamou pela gente porque ela precisava de ajuda. Quando eu cheguei no banheiro, a toalha que ela tinha se enxugado, naquele mesmo dia, a toalha estava cheia de sangue. Eu até perguntei na hora para ela se ela tinha se cortado, se tinha acontecido alguma coisa. Ela falou que não. Até onde eu entendo o sangue, ele veio do corpo dela quando ela se enxugou, depois que ela recebeu a bênção do padre, quando ela recebeu a libertação. Então foi um momento muito forte, porque a toalha estava realmente limpa. E a toalha onde ela se enxugou não tinha marca de água, só marca de sangue. E ela não tinha nenhum corte no corpo dela. E para mim também foi uma grande graça, porque eu sempre conto que a minha vida era uma até dia 1º de abril de 2017. E a minha vida virou outra depois do dia 1º de abril. Evangelizar é preciso. Ah, meus irmãos e irmãs, a devoção da Santa Echagas é um presente de Deus para a obra evangelizar e para toda a igreja. Por isso, veja este material da obra evangelizar, é preciso. De casa em casa, de família em família, por onde a capelinha das Santas Echagas passa, fica uma gota do sangue redentor de Jesus. É bênção para a vida, paz no coração, amor e transformação que se multiplicam. Por todo o Brasil, milhares de grupos se reúnem em torno desse verdadeiro instrumento de evangelização. As capelinhas são uma forte expressão de piedade. Muitas pessoas já alcançaram milagres. Você pode levar essa graça para a sua comunidade. Entre em contato e seja um líder mensageiro da Capelinha das Santas Echagas de Jesus. Uma devoção de cura e profunda libertação. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Echagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje foi o segundo dia da novena. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto